Olá aluno, estamos aqui novamente para mais um momento de lazer. Eu sou o tio Paulo. E eu sou o tio Eduardo. Da oficina de esporte aqui do Projeto AMA. E como vocês já sabem, nós estamos sempre juntos. Lazer é um direito garantido pelo ECA e cabe a família educadora incentivar a criança a brincar, promovendo divertimento, criatividade e atenção. Essa brincadeira é bem antiga, quase não lembrada e algumas crianças nem conhecem. Vamos brincar de passa-anel. Vamos lá? Uma criança será escolhida para passar o anel. O restante dos participantes, no mínimo três, pode ficar sentados um ao lado do outro com as mãos unidas, formando uma concha fechada. A criança que estiver com o anel entre as mãos, deverá passar suas mãos entre as mãos dos outros participantes. Em determinado momento, a criança escolherá um dos jogadores e deixará cair o anel entre as mãos dele, sem que o resto perceba. Para despistar a todos, o participante com o anel pode passar mais de uma vez, em cada participante. Em seguida, a criança escolherá algum participante que não esteja com o anel, e esta deverá adivinhar com quem está o anel. Se a criança acertar, vai ser a vez dela passar o anel. Se errar, será eliminado do jogo. E aí, gostaram da atividade? Já conhecia essa brincadeira? Esperamos que tenham gostado. Mandem fotos e vídeos fazendo a nossa atividade. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri